Um evento que leva noções de política e cidadania para as crianças. A Câmara Municipal realizou hoje a quarta edição do Plenarinho. Outubro é o mês das crianças e se engana quem acha que elas se contentam em ganhar presentes e brincar. As crianças querem mudar o mundo e nada mais justo que comecem pela realidade da própria cidade. Se a política está presente na vida de todos, não seria diferente com os pequenos. E quanto mais cedo essa conscientização começa, melhor. Iniciativas como o Plenarinho servem para dar voz às crianças, como o Luma. Para melhorar a minha cidade. Também para mim aprender mais. Essa é a quarta edição do evento que promove a pedagogização política e a cidadania para as infâncias cariocas. O tema do Plenarinho desse ano é política, é lugar de criança. Cerca de 100 jovens entre 6 e 20 anos do Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel e Ilhas de Guaratiba participaram da ação que apresenta os trabalhos dos vereadores e o Palácio Pedro Ernesto, onde as leis são criadas e votadas. Helena é uma deles. Eu acho que eu ia falar sobre as crianças, que é o futuro deles, que elas conhecem. E a gente aprende a viver e a gente tem que aprender a viver em paz, paz, a família, o futuro da gente. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Elas e eles também vivenciam os problemas da cidade e podem cooperar com a política. Criança é sujeito integral de direitos desde o momento do nascimento, né? Então a sua cidadania plena tem que ser algo comum também desde os primeiros anos de vida. A gente acredita que incentivar essa participação, garantir que a potência das infâncias seja usada para poder melhorar a política, é com certeza uma oportunidade muito mais para nós do que para eles. Maria Luíza está com 18 anos e já votou nas últimas eleições. Vindo aqui conhecer a Casa de Leis do município, ela se sente ainda mais preparada para fazer as escolhas de parlamentares futuramente. A gente tem que ter mais conhecimento sobre tudo, né? E estar aqui é muito importante e é também uma oportunidade muito boa. Os jovens fizeram reivindicações de melhorias para seus bairros e escolas, sugeriram soluções e propuseram projetos de lei e vibraram a cada aprovação. Ao final, os participantes produziram uma carta compromisso para que os próximos quatro anos tenham projetos voltados a crianças e adolescentes. Nicolas ajudou a avó a escolher os candidatos do último pleito, pesquisando sobre eles. Votar é uma coisa assim, é um poder que pode acabar dando coisa boa e coisa ruim. Obrigado. 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 Obrigado.